Ela vai subir Sobe cabriquita, desce cabriquita De maga pica Bota elas pra acertar Bota elas pra acertar E o trombo é uma alvinha, maior de idade E o trombo é uma alvinha, maior de idade Sabe o que eu falei pra ela? Vai caindo cabuceta Na pirapira, pirapira, pirota com vontade Vai caindo cabuceta Na pirota com vontade Ô mulher, hoje é seu dia Então ceda com vontade Vai caindo cabuceta Com vontade Ela vai subir Com a briquita Desce com a briquita Sobe cabriquita Com cima, 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 cima da pica Desce cabri, 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 cabriquita Sobe cabriquita Desce cabriquita Com cima da pica Desce, 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 cabriquita Sobe, cabriquita Desce, cabriquita Se magra, pica Bota elas pra sentar Bota elas pra sentar Eu trombo, eu maravinha Maior de tarde Eu trombo, eu maravinha Maior de tarde Sabe o que eu falei pra ela? Vai cair no cabo, cê tá na pirapira Pirapira, pirapira Pirota com vontade Vai cair no cabo, cê tá na pirota Com vontade Ô mulher, hoje é seu dia Então cê tá com vontade Vai cair no cabo, cê tá Com vontade Vai cair no cabo, cê tá na pirata 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 Vai cair no cabo, cê tá na pirata